Salve galera, beleza? Aqui é o seu FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu decidi tá trazendo aí uma ideia um pouquinho diferente Que vai ser eu jogar em algum outro servidor E pra isso eu pedi a ajuda de vocês lá na aba comunidade do canal Essa é a aba que eu vou tá usando aí pra conversar com vocês Quando eu não for em vídeo, né? Eu vou pedir pra vocês por lá pra comentarem em enquetes Pra responder algumas questões Pra avisar a hora que eu vou gravar Enfim, eu vou voltar a usar a aba comunidade aí do canal ativamente E eu já voltei a usar hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo E eu pedi pra galera lá me mandar alguns servidores pra mim jogar, né? E um cara mandou esse IP aqui, ó Play.skybattle.net E ele falou que é o Red Sky da gringa, mano Então eu fiquei bem curioso Vou deixar o comentário dele aí aparecendo E eu fiquei bem curioso pra saber se realmente é parecido com o Red Sky Então vamos lá pro vídeo de hoje Hoje a gente vai jogar aí no Red Sky gringo E vamos ver se é realmente parecido com o nosso Red Sky Enfim, galera, já tamo aqui então Mano, só de entrar já não parece nem um pouco com o Red Sky, tá ligado? Já é totalmente diferente Mas eu entendi que é a jogabilidade pelo jeito que se parece, né, velho? Esse servidor até é um servidor grande E aqui, tá aqui o Sky Wars, boa E ele é um servidor até bem conhecido Não foi só um comentário que teve dele Acho que foi uns 3 ou 4 até o momento que eu tô gravando esse vídeo E tipo, eu postei há menos de uma hora atrás Pedindo pra galera me mandar IP Então é um servidor conhecido Porque, assim, menos de uma hora me mandaram várias vezes o IP É porque tem bastante gente que joga, né, velho? Enfim, vamos lá então É o Centrix Esse servidor Centrix Eu nunca tinha ouvido falar Nunca tinha jogado Inclusive não tô nem com a minha conta aqui Eu tive que pegar Alguma outra conta aqui pra conseguir jogar Porque já tinham utilizado o meu nick aqui, né? Mas enfim Bora vir aqui então pro Sky Wars Solo Que é o que eu tô ansioso pra testar Eu não tenho tag, não tenho nada Então vai ser um pouco estranho de jogar Beleza, galera Vamos que vamos aí então Pro nossa primeira partida Vamos ver aí como é que vai ser o primeiro mapa, né, velho? Eu tô bem ansioso pra ver se vai ser parecido com o The Red Sky ou não Eu acho difícil Eu acho que já tem algumas diferenças, né? Tipo, aqui o lobby Onde você espera a partida começar É no meio do mapa É no fist do mapa que você vai jogar O que eu acho que é legal Porque daí você já conhece o mapa que você tá jogando, né, mano? Tipo, pra mim que nunca joguei é bom, tá ligado? Tá, beleza Vai começar então a primeira partida Ai, meu Deus do céu, velho Tá, não tem nada a ver já com o Red Sky Quando você começa, você fica ali no meio pulando e tal E não, tipo, numa jaula, digamos assim Não num lugar pra espera, tá ligado? Não necessariamente é um lugar pra você esperar É só, tipo, o meio do mapa ali, tá ligado? No Red Sky não Toda partida você começa Num meio que mapinha lá, né, velho? Tem, tipo, um mapinha Que você espera a partida começar Aqui já não tem isso Beleza, vamos pegar tudo que der aqui, velho E já vamos pro meio do meio ali Já vamos pro meio do meio Ah, eu devia ter economizado essa Enderpeel, né, velho? Eu sou burro pra caramba Eu não penso nos bagulhos antes de fazer Eu não penso Ih, Blau! Vem, e vem, e vem, e vem Já foi, nice, mano Beleza, maçã dourada pra gente Nice demais Tô com espada de Dima Tô com bastante item bom, na real É, moleque, ó Calça de Dima Capacete, espada Tô bem, tô bem, eu tô bem Tá, eu percebi que aqui os itens do meio Eles não necessariamente vão ser tão roubados, tá ligado? Tipo, os itens do mini feast aqui, digamos Tipo, desses lugares aqui mais próximos às ilhas Eles já dão os itens bons, tá ligado? Você não precisa necessariamente chegar aqui no meio E pegar o baú do meio Tipo esse daqui, tá ligado? Você não precisa Dá pra jogar na moralzinha, assim Sem ruxar muito Então, provavelmente, aqui a galera não é tanto de ruxar Mas devem jogar um PVP Ai, meu Deus do céu Um pouco mais pensado, né, velho? Coisa que não tem lá no Red Sky muito Beleza, beleza Beleza, nice, mano Que que o bonito que eu peguei, hein? Que que o bonito Ai, ai, ai Que isso? Que isso, mano? Que isso, velho? Holy Holy Beleza, beleza Vamos vir pra cá? Só pra ficar escondidinho? Beleza, nice Nice demais Mano, o problema é que aqui, como não tem aqueles itens overpower É... Você não tem, tipo, maçã e enderpeel a rodo Igual no Red Sky, tá ligado? E... Enfim Eu não sei, tipo, se isso é ruim Pra mim, acho que não muda tanto Eu prefiro um PVP mais dinâmico Eu já falei isso em outros vídeos Mas... Eu não sou tão... Chato assim com isso, tá ligado? Tipo, ai, não pode ter PVP que não tem enderpeel Tem que ter enderpeel Não, pra mim tanto faz Beleza, matei ali Ai, velho Ai Tá, só falta eu e mais um, velho Só falta eu e mais um Literalmente Literalmente Só falta eu e mais um Vou até fazer aqui uma... Uma crafting table e tal Pra eu poder craftar uma bota aqui, né, mano? Já que eu sou o último Tô com o último player ali E eu tô meio mal de vida Então vamos de bota, né? Beleza Beleza Vem, vem, vem Dá a cara, dá a cara, dá a cara Acertei Nice Ai, mano Por que que aqui a galera é mais... Mano, é isso que eu não gosto de PVP parado, tá ligado? O fato de ser parado me irrita um pouco E me deixa meio... Angustiado, tá ligado? Eu gosto de um PVP mais ruchado, velho Eu gosto de uma parada mais... Dinâmica Uma parada mais intensa E aí, sei lá, velho Então, tipo assim Pra mim, já logo de análise aqui Não tem nada a ver com Red Sky Ai, 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 ai Me dei mal Me dei mal nada Ganhei de primeira? É isso mesmo? É isso mesmo? Que? Ganhei Ah tá, achei que tinham usado o kit do foguete Isso aí é louco, mano Achei que os caras iam até usar o kit do foguete Mas aqui não tem esse kit, não Tô com trauma do kit do foguete, tá ligado? Enfim, bora pra uma próxima partida aqui Segunda partida já E, mano, esse mapinha É um mapinha diferente já, hein, velho Ele é um pouquinho menor e tal E, tipo, parece que é pra menos gente Não, 12 players também Eu acho que o outro era pra mais de 12 players, né? Ou não Não sei, eu não prestei atenção nisso Mas, enfim, já é um mapinha que eu... Eu acho que vai ser mais legal Vai ser mais dinâmico Eu espero que a galera rushe mais nesse Porque no outro foi muito parado, mano Eu não gosto de PVP parado, cara Essa é uma das grandes vantagens do Red Sky Eu já deixei isso bem claro Eu falo bastante mal do servidor Eu falo bastante dos defeitos do servidor Mas eu também falo das vantagens E das qualidades do servidor Que, na minha opinião É um Skywars bem diferente Da maioria dos Skywars É um Skywars mais dinâmico É um Skywars que tem uns itens mais overpower E não necessariamente é ruim, tá ligado? Só que o servidor em si Deixa o Skywars ruim O lag, os bugs E aí, péssima staff, né? Porque a gente sabe que Tanto de hack que tem lá, mano É absurdo Os caras fazem bastante banimento Isso não dá pra negar Mas, ainda assim, tem muito que melhorar Principalmente o anti-cheat deles A culpa não é tanto da staff Por não banir os hacks Inclusive, falei besteira Antes que já me julguem Mas, mano, enfim É... Eu acho que a culpa principal É da galera que não atualiza o servidor E não se preocupa com as novas gerações Chegando no servidor, tá ligado? Então a galera meio que usa hack lá liberado A vontes E... Sei lá Acho que aqui não tem tanto isso Mas, enfim, né, galera Mesmo que seja um PVP um pouco mais calminho Tô achando legal Tô achando bacana É diferente, tá ligado? É diferente Não dá pra negar Não é o Red Sky Não é o servidor que eu me acostumei a jogar Mas é bom também, mano Tá ligado? Tem as suas vantagens Eu mudaria só É... Em deixar esse servidor aqui um pouco mais... É... Dinâmico pra galera, tá ligado? Tipo, mais PVP e tal Mais ação Tudo mais Beleza? Já vamos vir pra cá Ah, aí o cara tá com calça de Dima Aí não tem o que fazer, né? Beleza Eu vou colocar essa partida Só pra vocês verem Que essa também é uma grande diferença Mano, o cara que me mandou esse servidor Falando que era o Red Sky Cê tá maluco, cara Cê é louco, tio Eu não lembro seu nome Mas, mano Cê tá meio louco da cabeça Isso daqui não tem nada a ver com o Red Sky, cara Bom, como vocês viram aí Partida passada Eu vim sem armadura E eu morri muito rápido O que não acontece no Red Sky Você sempre nasce com tudo de armadura, né? Você sempre tem todas as partes Então você aguenta um pouco mais de PVP O que eu também acho legal Esse também é um dos motivos pelo qual Eu não curto tanto o Hypixel, né, mano? Porque dependendo da sua armadura Cê pode tomar dois, três hits e morrer Tem como fugir? Tem como se livrar? Tem como ganhar mesmo sem armadura? Tem Mas eu já deixei claro Que eu gosto de um PVP mais ruchado, tá ligado? De uma parada mais dinâmica De uma parada mais... Mais, 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 tá ligado? Mais PVP monstro, saca? E... sei lá É a minha opinião, né, mano? Tipo, eu não tô colocando isso como regra nem nada Enfim, só quero deixar claro Que é o meu gosto pessoal Que eu gostaria que fosse, assim, os servidores de Skywars, né, mano? Mais dinâmico e tal Exatamente como é o do Red Sky Ou como era do Sky Minigames Quando voltou, tá ligado? O do Sky Minigames eu acho que é o melhor exemplo Pra um servidor que eu gosto hoje em dia Que é aquela parada de... Mesmo sem VIP você ainda consegue ter um PVP dinâmico Que é uma parada que eu prezo bastante O Red Dark também tem isso E eu sempre falo muito bem deles Justamente por conta dessa qualidade Que é deixar um PVP dinâmico Não só pra VIP, mas pra todo mundo, né? Igual eu já falei lá no Red Sky E já provei também Só com VIP você vai ter um PVP dinâmico Um PVP sem parar Que você pode ficar combando e ruchando todo instante Sem precisar ficar esperando recuperar vida ou alguma coisa E... Sei lá Eu acho mais legal Quando todos podem fazer isso, tá ligado? Todo mundo tem bastante Enderpeel Todo mundo tem bastante Maçã E todos podem ficar batalhando loucamente Fugindo, ruchando e fazendo o que quiser, tá ligado? Eu sou a favor desse PVP Mas enfim, né galera? Opa! Já vem, já vem rapaz 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 Rapaze, rapaze Que isso, o cara não morre Beleza, matei LOL Cara... Mano, quanta vida esse cara tinha, velho Nossa, olha isso, velho A espada de Dima dá 7 E a espada de pedra dá 8 corações e meio 8,75 ainda Mais ainda do que eu imaginava E aqui, pelo que eu tô vendo Mesmo se você tá sem fome A vida não recupera, velho Você tem que comer maçã Então... É pra ser um PVP mais pausado, tá ligado? Pra você ter um pouco mais de calma Justamente porque você não pode ficar recuperando a vida toda hora Ah, os caras tão fazendo time, velho Sério mesmo? Os últimos dois caras tão ali? Tá, não é aquele... Aqueles últimos... Aqueles dois ali não são os dois últimos Então, dá pra eu ficar de boa em relação a ganhar esse daqui? Acho que dá Ainda Beleza 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 Rushei, rushei mesmo Não quero nem saber Rushei mesmo, rushei mesmo, rushei mesmo Valeu Nice, mano O cara tinha peitoral de ferro E eu consegui eliminar A dupla... Ai A dupla não A dupla não A dupla não Só um, só um, só um Não Eu caí, velho Não acredito, mano Eu tava muito bem Ah, mano Os caras fizeram time, velho Que injusto Eu nunca rejoguei aqui Os caras ainda fazem time contra mim, velho Mas, enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Na minha opinião Esse servidor não tem nada a ver com o Red Sky Mas deixa aí a sua opinião Quero muito saber se vocês acharam legal esse servidor Se vocês curtem esse tipo de PVP Deixa aí nos comentários É nóis Valeu Até o próximo vídeo Um beijo e tchau